Você é uma máquina de informação e de polêmica, Gandhi. Você falou o seguinte, reclamou do Gustavo Lima. É! Ah, o Gustavo Lima, ele... O Moca já quase tem um infarto ali, e o Gilberto Corrêa também, que vocês estão arrumando confusão. Mas a confusão é de vocês, vocês estão na liberdade, ok. O Gustavo Lima... O Gustavo Lima é bom ator, não é? Não é não. Ele não é talentoso? Não, não é não. O Gustavo, dá licença. O imperador não é... Imperador do quê? O imperador da música sertaneja... Ó, é o seguinte, Gustavo... Mas é recalque, não, doutor? Eu, como você, sabemos que você não é bom músico. Tá? Se necessário... Não, mas é igual o Lula, ué. É igual o Lula, Gandhi. O povo gosta... O povo gosta... O povo gosta do Lula e colocou ele na presidência da República. Deixa eu acabar de falar, ué. Ah, é um debate. Ah, eu tô falando, ué. Peraí. O Lula é um bom político, o Lula é subjetivo. O doutor Wilson tá falando da técnica musical, provavelmente. Eu vou falar a verdade. Fica à vontade. Deixa eu acabar de falar. Então, é o seguinte, Gustavo... Você sabe muito bem que você é um músico abaixo de mediano, né? Vamos ser sinceros. Você sabe muito bem. E nada justifica um caixa seu custar 400 mil, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, seja lá o preço que for. E você pagar os seus músicos 500 reais... Você tá querendo colocar preço agora no show do Gustavo Bino? Claro que sim! Quero colocar porque ele tem que atender a moralidade. Não é à toa que são vários processos do Ministério Público em relação a ele. Porque tá utilizando inexigibilidade de licitação... Eu conheço. É, dá uma olhadinha aí pra o senhor ver. Utilizando inexigibilidade de licitação pra fazer esse super cachê. Não justifica. Justifica uma... Mas isso é iniciativa privada a pagar. Aí pode. Não, iniciativa privada pode queimar dinheiro. Agora, dinheiro público? Sabe? Uma prefeitura que pega dinheiro emprestado... Então você discorda da Lei Rouanet também? Não, não discorda. A Lei Rouanet é... É dinheiro público também. É isenção... Não, tudo bem. Mas eu tô falando de contratação direta. A prefeitura arrancar dinheiro do bolso pode passar direto pra empresa que... Mas tudo é dinheiro que... Não, mas a renúncia fiscal da Lei Rouanet é dinheiro que deixa de entrar. Totalmente diferente. Você tem que passar por edital. Ou seja, você vai ser avaliado. Agora, quem avalia Gustavo Lima? Sua música é ridícula, cara. Mas é na sua opinião, doutor. Como artista, eu tô dizendo. Eu sou um compositor contratado da Sony. Também faço essas porcarias. E tô no mercado musical há mais de 30 anos, certo? Fazendo jingle. Essas músicas suas são jingles. Quer dizer, te respeito como ser humano. Te respeito como ser humano. Agora, você sabe muito bem que músico você não é. Com todo respeito. E veio aqui querendo dizer que a música sertaneja era o quê? A que o músico goiano era o músico sertanejo. Era o Gustavo Lima. Não é verdade. Não é verdade. Quer dizer, nós... E se ele quiser, se ele necessitar, se ele se dispuser a participar de um debate aqui... Convidado. Ele venha com o violãozinho dele, eu venho com o meu. E aí nós vamos discutir técnica. Musical. Né? Porque é fácil demais se enganar o povo. Você bota a música pra tocar dez vezes por dia. Doutor, posso falar uma sugestão? E mil rádio por dia, com dinheiro pago. Não tem um capeta no mundo que não vira sucesso. Doutor, se ele é isso que o senhor tá dizendo, acho que ele nem merece essa atenção todo o tempo que nós estamos gastando aqui da audiência, né? E respeitando... Levantou, levantou. O Rafael levantou e eu tinha que me manifestar. Assim, o que eu penso? Eu penso que ninguém chega... Respeito o Gustavo Lima como ser humano. Ninguém chega ao sucesso por acaso. Chega, chega sim. Te digo que chega. O Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo, lá atrás... O Zezé cantava demais. Hoje ele tá com problema de voz. Ok, eles não tinham dinheiro. Então foi algo espontâneo. O que eu gostou? O Bruno e o Marrone também. Não, não. O Rafael, eu conheço esse mercado aí. Conheço esse mercado aí pelas tripas. Você sabe muito bem. Leonardo é bom cantor? É bom cantor. É bom cantor. O Gustavo Lima, não. O Gustavo Lima não é muito bom cantor. Ele força demais. Ele tem aquela voz que a gente chama de voz de cabra. O povo gosta. Pode gostar. Olha, eu sou apaixonado por você. Mas a que eu gosto, que o mais gosto é do Bruno Marrone, que canta aqui as rasgadas. Não canta pra caralho? O Bruno Marrone é uma história. Mas essa aqui é a voz que você tá falando, não? Não, não, não. Não, não. Cada rasgada. Por que você tá implicando com o Gustavo Lima, cara? Deixa eu... Você elogiou o Leonardo. Ele elogiou o Zezé. É só porque ele é bom sonarista. É só porque ele é bom sonarista. Mas fala aí. Ele canta. Eu não lembro de uma música do Amado Batista. Eu particularmente. Eu não lembro da música dele. Mas eu tô te perguntando. É claro que canta. Claro que não canta. O cara vendeu mais de 30 milhões de discos. Pergunta pra ele se ele canta. Mas, gente do céu, ele já teve sentado nessa bancada aqui. Mas ele não canta, bem. Ele não canta, bem. Agora vamos mudar, então. Mas quem define... Então vamos trazer pra política que a gente tá falando. O voto popular absorveu o Lula e colocou ele lá e também absorve. João Gilberto. João Gilberto. Tá falando que o Lula foi eleito e o povo escolheu. O povo escolheu o Lula, então o povo escolheu o Gustavo Lima também. Calma. João Gilberto. O povo então é alienado e não tem... João Gilberto é um dos maiores gênios da música popular brasileira. Não tem capacidade pra escolher a música que ele vai ouvir. João Gilberto é um dos maiores gênios da música popular brasileira. Na opinião de quem? Do povo não é. Não, dos técnicos e do povo também. Claro que do povo... Quando ele foi gravar nos Estados Unidos, o que o cara chegou e falou pro Tom Jobim? Só um minutinho. Meu irmão, eu quero um cantor, não quero um... Só um minutinho. Jaqueline, deixa eu acionar a Jaqueline que ela vai ficar em tela dividida aqui, que eu me lembrei. Não tem mais propaganda eleitoral. Ela canta música sertaneja. Jaqueline, aparece na tela aí. Jaqueline, você canta alguma música do Gustavo Lima? Canto, canto. Então faz uma gentileza pra mim, por favor, tô te pedindo, né? Tô com sua capela inteira. Como quem faz dupla de apresentador com você aqui, faz uma capela do Gustavo Lima em homenagem ao Gandhi, por gentileza. Mas antes disso, eu queria falar pra ele o seguinte, não gostar do Gustavo Lima é uma coisa, agora, dizer que ele não canta é brincadeira, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, calma aqui. Deixa ela falar também. Ô, dona Jaqueline, dá licença. Deixa ela falar também. Eu chamei ele pra um desafio. Calma, ok. Assim como chamei o Exo Rose do Guns N' Roses. Vamos lá então, vamos lá então. Agora, se a senhora achar que entende, assim, vamos dizer, um pouco mais do que eu, a respeito de música. Só um minutinho. Gandhi. Deixa a moça falar. Ô, Jaqueline, por gentileza, e ela canta muito essa menina. Pô, eu tô imaginando o referencial dela. Ela canta muito. Já tô imaginando o referencial dela. Ela canta a música do Gustavo Lima em homenagem ao meu amigo Wilson Gandhi. Não, canta o do Gilberto Corrêa, pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Deixa eu conduzir a pauta aqui. Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Essa música é maravilhosa. E o Gustavo Lima canta demais. De música popular brasileira. Muito. Dona Jaqueline. Oi. Quem mais a senhora conhece de música popular brasileira, Dona Jaqueline? De música popular brasileira? Eu, particularmente, gosto muito do sertanejo. Eu acho que o sertanejo também é uma música popular. É música popular brasileira. É óbvio. Eu gosto muito de Gilberto Gil, gosto de Caetano Veloso, gosto de Ana Carolina, gosto de muitos cantores. Mas, assim, eu acho que o questionamento agora tá sendo o Gustavo Lima, né? E o Gustavo Lima canta demais. Falar que ele não canta... É, ele foi eleito pelo voto popular. Isso é democracia. Não, ignorância não. Na eleição... Não estou chamando a senhora de ignorante. Na eleição. Acho que a senhora tem que manter o mínimo de respeito. Não, eu acho que é ignorante falar que ele não canta muito. Eu disse que, na minha opinião, ele não canta. Ignorante é a senhora que tá me chamando de ignorante. Não, não. Você não gostar dele... Vamos levar pro lado pessoal, não. Ah, eu não gostar dele é ignorância? É que é um conhecimento. Eu tô falando questão de conhecimento. Ignorância de conhecimento. Mas eu acho que não gostar do Gustavo Lima é uma coisa. Agora, falar que ele não canta... É. Na minha opinião, ele não canta. Você me permite um comentário pra descontrair aqui da música sertaneja? Sim, claro. Eu, na minha adolescência, gostava muito de rock e rock de qualidade, que eu imagino também que o Dr. Wilson canta. E demorei a pegar gosto pela música sertaneja e aprendi a gostar muito. Inclusive, na época do Bruno Marrone, Edson Hudson. E teve um dia que eu fui convidado pra um show aqui do Jorge Matheus. Não sabia cantar nenhuma música. E era feriado de aniversário de Goiânia no outro dia. Aí eu tava indo pro meu trabalho, porque advogado trabalha em Senador Canedo, Trindade, não é só em Goiânia. Então, Goiânia fecha, mas a gente continua trabalhando. Todo mundo dormindo, eu fui pro outro dia trabalhar e resolvi escutar as músicas do Jorge Matheus. Eu rolei de rir das músicas e na hora me veio um insight. Cantor de rock, você veio suicidar três por dia. Tudo quanto é ídolo do rock acaba suicidando. Perdão do exagero, mas é só pra... Uma metáfora. Exatamente. Mas eu nunca ouvi falar de um cantor de música sertaneja suicidar. Sabe por quê? Porque ele leva no bom humor, ri de si mesmo, solta as suas energias ali. Muitos deles bebem muito. Sim, mas eu nunca ouvi falar de um suicidar. Pode até ter tido. E problema deles também. Mas isso fala do alto astral. E é isso que o povo quer. O alto astral da música sertaneja, acho que eles prestam um ótimo serviço à comunidade, fazendo isso. Mas é o seguinte, agora o Gandhi vai cantar aqui também. Canto? Vamos lá então. O que você quer ouvir? O que você quiser. O que você quiser. O que você quiser. Você conhece alguma do Gustavo Lima pra você cantar ou não? Ah, eu vou fazer um estudo. Ok. Eu vou fazer o que o senhor elogiou. Acho que o senhor elogiou. A sertaneja. Qual que o senhor gosta? Vixe, sertaneja eu gosto de coisa demais. A favorita, qual seria? Não, não tem favorita. Eu sou músico de milhares, eu toco mais de 80 nomes da música brasileira e mundial. Paulistinha. Nós podemos cantar essa juntos? Pode ficar à vontade. Como é que é o comecinho dela mesmo? Não lembro. De que me adianto viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver as madrugadas quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão saio a galopar. E aí vai. Isso é o canto também. Direita. Não é o meu forte, mas canto. Direita aplaudindo a esquerda. Tá vendo? Não, eu acho que é bom o debate. Eu não sou esquerda, eu não sou a direita, eu não sou centro, eu sou o todo. Doutor Luiz, é bom. O senhor cantou muito joia, mas eu preferiria ir no show da Jaqueline. Gostei mais, né? É gosto. É gosto. Vamos embora.